Pois é, pessoal, a Assembleia Estadual aqui do Rio de Janeiro aprovou o dia do humor e mais, botou uma cláusula nessa lei que proíbe o mau humor, hein? Vamos entender esse assunto que é de importância extrema. Essa notícia foi sugerida por Robson Davi, eu invento o nome das operações da PF e impressora do Ciro Gomes. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a lei foi proposta pelo deputado André Siciliano do PT do Rio. Quem não sabe quem é esse cara? É o cara que, lembra daquela lista das rachadinhas que o Flávio Bolsonaro aparecia lá no finalzinho, na rabeira da lista, tinha suspeita de em torno de 2 milhões de rachadinha, não sei o que lá? Esse cara tinha 54 milhões em rachadinha, era o campeão da Lerge em rachadinha. Não é surpresa nenhuma em todas as câmaras municipais e estaduais do Rio de Janeiro, do Brasil todo, tem esse negócio de rachadinha, a verdade é essa. Todos eles fazem isso. Não é nem crime, como a gente já falou em outros casos, não tem isso tipificado no Código Penal. Tem jurista que acha que pode encaixar nisso, que pode encaixar naquilo, que pode encaixar naquilo outro, mas é tudo tese jurídica. Jurisprudência de fato, tipificação de fato, não tem. Até porque, do meu ponto de vista, se todo mundo está fazendo a coisa de forma voluntária, que problema tem afinal? Ah, mas é dinheiro do Estado, é dinheiro que foi roubado das pessoas. Meu amigo, depois que o dinheiro foi roubado de você, acabou, não tem mais essa não. O dinheiro já foi roubado de você, acabou. Mas vamos falar da lei. Então, o André Siciliano, querendo fazer alguma coisa de diferente, fez uma lei que simplesmente não tem lógica nenhuma, mas, enfim, é a Lei 9.440, de 25 de outubro de 2021. Fica instituído no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia do humor, a ser comemorado no dia 30 de outubro. Olha, é hoje? Não, é amanhã. A data é uma homenagem ao nascimento do Paulo Gustavo, um humorista que imortalizou a frase, rir é um ato de resistência. E aí ele inclui na Lei Estadual 5.645, que é a lei que diz os feriados do Rio de Janeiro, ele inclui mais um item lá que é o dia do humor, dia estadual do humor, né? E aí ele coloca aqui o seguinte, que no dia estadual do humor, ou na data comemorativa mais próxima do dia 30 de outubro, a Assembleia Legislativa vai fazer uma sessão solene em homenagem aos artistas que vivem do humor, relembrando a memória de Paulo Gustavo. Olha que coisa. E aqui vem a parte cereja do bolo. Fica banido o mau humor a partir da publicação da presente lei, especialmente na data que trata o artigo 1º, né? Então não pode mais ter mau humor no Rio de Janeiro, né? Lógico, é o cúmulo do justpositivismo pentadimensional, né? O cara acha que escrever no papel as coisas vão acontecer de verdade. A gente sabe que foi uma brincadeira dele, ele colocou aquilo ali meio que, né? Não vai dizer, ah, fazer uma coisa bacaninha e coisa e tal, pra um pouco de humor na própria lei e coisa e tal. Mas, enfim. Agora, me pergunta, eu gostei dessa lei ou não gostei dessa lei? Eu vou dizer pra vocês, eu gostei dessa lei. Esse é o tipo de lei bom. Lei boa que o pessoal da Assembleia Legislativa faz é isso. É dar medalha pra alguém, é instituir dia de não sei o que lá, é mudar nome de rua, é coisas que não afetam a vida de ninguém. Isso aqui não afeta a vida de ninguém, não vai mudar nada. Aí você pensa, eles gastaram um tempo enorme preparando essa lei, votando essa lei, não sei o que lá, ótimo, excelente. Ao invés disso, se não tivessem feito essa lei, eles estariam fazendo outras leis que, quando eles querem ajudar a população, aí é que eles fazem merda. Quando eles resolvem fazer uma lei que realmente importa, que realmente faz diferença à população. Aí, meu amigo, ó, você toma no cu, você se ferra, porque toda vez que esses caras tentam fazer alguma coisa positiva, eles ferram mais a população. Então, eu acho que esse negócio de Câmara de Vereador, Assembleia Estadual, só devia fazer lei desse tipo, dando título de cidadão honorário pra não sei quem, mudando nome de rua, dando dia de não sei o que lá sem ser feriado. Enfim, é isso daí. Esse é o tipo bom de lei que é aprovado nas câmaras legislativas do Brasil, inclusive na Assembleia Nacional, inclusive no Congresso. Qualquer outra lei diferente disso, leis que eles resolvem realmente fazer alguma coisa? Tipicamente, meu amigo, só ferra todo mundo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site www.pimentanocafé.com.br www.pimentanocafé.com.br O link está na descrição do vídeo.